Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar! Muito boa noite, sejam bem-vindos. Já sabe, Conversa Aberta, o programa das suas terças-feiras à noite. Hoje tenho comigo em estúdio Paula Amaro, ela que é terapeuta energética e hoje nos vem falar de um assunto que a muitos desperta curiosidade. Eu passo desde já a cumprimentar a nossa convidada Paula. Paula, muito boa noite e muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Boa noite, obrigada pelo convite. Antes de começarmos esta conversa, contextualizar aqui que a Paula recentemente abriu aqui um espaço em Macedo de Cavaleiros onde ela trata estas questões de que vamos hoje falar aqui e que têm a ver com o mundo espiritual. Mas antes disso, dizer também que eu já conheço a Paula há muitos anos. Nós estudamos juntas, já uns aninhos, já não sei dizer quanto. Há dois ou três anos. É quase, quase. Portanto, nós já nos conhecemos, mas na altura eu não sabia que a Paula, nem a Paula sabia, certamente, desta vocação para este mundo espiritual, certo, Paula? Certo. Na altura sentia uma grande curiosidade por este lado, por este mundo. Aqueles contos, aquelas histórias que soubem, o jogo do copo e essas coisas todas da adolescência, não é? E pequenas coisas que me iam acontecendo sem nunca perceber porquê. Para mim, simplesmente, era um gosto que eu tinha por a espiritualidade, os filmes de terror, a esse lado. E só com o tempo e com a aprendizagem que fui adquirindo, derivado das situações que eu passei na minha vida, é que realmente começou a dar-se ali aquele clique do afinal, isto aconteceu por causa disto, aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. Ou seja, eu sempre recebi sinais ao longo da minha infância, ao longo do meu crescimento, mas só agora, já na vida adulta, é que realmente eu percebi para que é que eu nasci, que era para isto, não é? E o ajudar, o muito o ajudar as pessoas passa principalmente por aí. Paula, estás a falar desses sinais. Eu não sei se podemos falar aqui de sexto sentido, de premonições. Sexto sentido, intuição, o que lhe quiserem chamar. Porque se calhar, muita gente que nos está neste momento a ouvir e a ver, se calhar também tem esses sinais, mas não os sabe reconhecer. Exatamente, todos nós temos intuição, todos nós nascemos com intuição, todos nós somos energia, todos nós temos espiritualidade. Cada um atribui, é o nome que quer. No nosso caso, lá está o sexto sentido, que é a intuição. Sim, todos nós temos, uns mais desenvolvida, outros menos desenvolvida. Mas é uma coisa que qualquer pessoa pode desenvolver. Para proveito próprio. E quando é que chega aquele momento, Paula, em que tu começas a ver que esses sinais, que até então ainda não vias, que te estavam a passar uma mensagem, quando é que chegas à conclusão que era realmente isso que tu tinhas que fazer e resolves então especializar-te nesta parte espiritual? Quando a minha própria vida me tirou o tapete. Sabes, aqueles estombos que é assim, quando tu cais, mas cais tão fundo, que já nada faz sentido, a tua vida não faz sentido, já não tens vontade de viver, já não tens vontade de nada. Primeiro, lá está, quando nós todos nós nascemos com um propósito, com uma missão de vida, cada um tem a sua missão de vida. E quando nós nos começamos a despear do que é o nosso caminho de vida, do que é a nossa missão de vida, e principalmente aos terapeutas acontece mais, não é? Que nós temos os nossos ataques energéticos que nos afetam o corpo físico. E vai assim se degradando, com pequenos problemas de saúde, situações da tua vida, e eu cheguei mesmo àquele ponto que a minha vida deu mesmo o boom, deu mesmo que a vida tira o mesmo tapete, e foi mesmo aquela chapada de luba branca do acordas para a vida ou a tal. E foi nesse momento em que tu sentiste a necessidade de te agarrar à espiritualidade? Foi nesse momento que eu senti a vontade e a curiosidade de me perceber a mim própria, primeiramente. Daí eu ter feito, ter recorrido a uma terapeuta para me fazer o mapa astral, a leitura do meu mapa astral, que basicamente o mapa astral é o desenho de como está o céu, as estrelas, a posição das estrelas e dos planetas, no momento e na hora exata em que nós nascemos. Daí ser feito, através do nosso nome de nascimento, da nossa data de nascimento, a hora e o local. Porque é exatamente como a fotografia do universo, do céu, que está naquele preciso momento em que nós nascemos. E fala muito de nós, fala da nossa profissionalidade, porquê é que nós somos assim, porquê é que somos assados, carmas que trazemos da vida, ou seja, mesmo padrões repetitivos, e começas então a perceber o porquê daquela situação sempre acontecer na tua vida, qual a tua missão de vida, o porquê é que nascesse, qual a tua área do trabalho, em todas as áreas da nossa vida. E foi aí que o primeiro passo, porque foi aí que realmente me apercebi que foi para isto que eu nasci, e o primeiro passo era de mim para mim, o aceitar-me, o eu aceitar-me a nível espiritual, aceitar que há muito mais para além do que só uma vida física, e aceitar-me, basicamente é mesmo, aceitar a minha espiritualidade. E através daquilo que o mapa astral te disse, que te revelou acerca da tua personalidade, tu percebeste que tinhas uma missão. Sim, sim. Ou ajudar as pessoas, a nível espiritual. O poder orientar, o poder... No meu ponto de vista, como eu olho um bocadinho para a espiritualidade, acaba por ser aqui estar um bocadinho de mãos dadas, qual é a da psicologia, porque as pessoas não têm problema... Hoje em dia já não tanto, mas antigamente também se sentia um bocadinho aquele pudor do Ah, eu sou um psicólogo, então é porque estou maluquinha. Não, e hoje em dia há muitas pessoas a correr a psicólogos. Para quê? Para te ajudar a nível mental, a desenvolveres ali, a perceberes problemas, a encontrares soluções. E o meu trabalho é exatamente o mesmo. Mas claro que encontrando, querendo, e querendo não, e encontrando e fazendo as pessoas perceber que, para nós estarmos bem na vida, nós temos que viver com a nossa verdade interna, e estarmos em equilíbrio, tanto a nível emocional, como a nível mental, como a nível físico. Não é o fazer. Eu estou de... Para nós estarmos... Encontrarmos o nosso equilíbrio é muito estarmos de acordo com aquilo que nós sentimos. Eu sinto assim, penso assim e vou fazer assim, sempre de acordo. Porque basta desalinharmos aqui um destes pontos que já nada vai... Flui, já nada flui, já nada corre. E eu trabalho muito dentro... Lá está o ajudar, o estar realmente... As pessoas perceberem que há vários caminhos. Há outras maneiras de ver as coisas, sem ser só o plano físico e a de constituir a família, ter uma casa, ter os filhos e... Sim, isso é tudo muito bonito, faz parte, claro que sim. Mas se nós não estivermos equilibrados e bem energeticamente e espiritualmente, há ali sempre um momento da nossa vida que parece que a vida nos puxa o tapete. Paula, já vamos falar mais sobre esses campos e também sobre as terapias que tu fazes no teu espaço aqui em Macedo Cavaleiros. Mas eu gostava de perceber, antes disso, depois de tu reconheceres qual era a tua missão, tu seguiste então uma formação, não é? Que te deu então esta, digamos, as faculdades que tu necessitavas para poder exercer estas terapias. Como é que tu escolheste qual era a formação que tu ias fazer? Tu descobriste em ti que tinhas essa capacidade e essa missão de ajudar as pessoas. Isso também te orientou na escolha da formação que tu fizeste? Inicialmente, sim e não. Acaba por ser aquele tiro no escuro. Também é muito um trabalho próprio, desenvolves realmente a tua intuição, desenvolves a tua... E eu comecei a optar por meditação, que ajuda bastante a manter aqui o meu equilíbrio, quer físico, quer mental, quer emocional. E depois a primeira formação que tirei foi, na altura, foi Baralho Cigarro. Foi mesmo a primeira das primeiras formações que fiz, que também são cartas, mas é aquele... é Baralho Cigarro, é aquela mais acusculhice. Para mim, a meu ver, no meu ponto de vista, é mais à base acusculhice. Não me identifiquei de todo, mas foi aquela primeira abertura de porta, sabes? O meteres a chave. O meteres a chave na porta para depois ali, quando realmente abres a porta, é quando tu começas a perceber. porque neste mundo e neste meio, e apesar de ser o propósito é mesmo o ajudares as pessoas, há vários caminhos, há várias terapias, e só com o tirando, o experimentando, o fazendo, é que tu realmente começas a perceber para que lado é que tu deves ir e qual o caminho melhor que deves seguir. E as terapias com que te identificas mais, ou fazem mais sentido para ti ou não. Paula, as tuas terapias, as que tu praticas, são várias, tens um grande leque de terapias, mas também convém esclarecer que há aqui, às vezes, alguns mitos em relação a tudo isto, e falávamos disso há pouco, às vezes as pessoas associam isto, este trabalho que tu fazes a nível espiritual, com adivinhação, com algo que é certo e é dito. Mas não é bem assim que isto funciona, não é, Paula? Não, porque o futuro somos nós que o fazemos. Eu posso dizer que tu vais engravidar nos próximos três meses, por exemplo, ou engravidar amanhã ou whatever, mas se tu não tiveres relações sexuais ou não fizeste por isso, não é? Exato. Ou seja, acaba por ser muito... é o que eu digo, o futuro é incerto. É certo, mas incerto, porque o futuro só de nós depende e do nosso livre-arbítrio. Eu não te posso impringir ou dizer uma coisa, olha, vai ser isto, 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 porque é sempre uma tendência, a tendência é por ali, eu mostro-te o caminho, mostro-te a solução, digamos assim, o problema, a solução, e qual o teu melhor caminho, aquilo que melhor se enquadra para ti e o que tu deves fazer. Mas depois vai tudo depender da tua escolha, da tua decisão, não é? Exato, lá está o livre-arbítrio, nós somos livres de tomar as nossas decisões, de fazer aquilo que nós sentimos e que achamos melhor para nós. E como é que tu consegues perceber essa orientação? Há alguma ligação realmente espiritual nesse momento em que tu estás a fazer uma tiragem, por exemplo? Sim, sim, sim. Eu faço sempre a minha conexão, não é? Eu não coloco os meus guias, os meus ancestrais, aquilo que eu acredito. Umas vezes é mais para os lados dos orixás, outras vezes é mais para o lado dos santos, da igreja católica. Na espiritual não há religião, isso também é outro. Uma dúvida que eu tinha também, se há alguma ligação entre a religião? Não, no meu ponto de vista não. A espiritualidade não tem religião. Tu podes ser católica e é espiritual não mesmo. Aliás, a igreja católica é uma das religiões que mais rituais, não é? Faz mais trabalhos ritualísticos, desde o exorcismo aos rituais simples da igreja, numa missa normal, é um ritual. Não há muita gente que se diz, ah, eu sou católica, sou católica, sou católica. Mas esquecem-se desse promenor. E a igreja católica, por exemplo, é uma das religiões que mais rituais utiliza. E depois na espiritualidade, Paula, temos também a parte do bem e do mal. Sim. E elas são indissociáveis uma da outra, não é? Não, o bem não consegue sobreviver sem o mal, nem o mal consegue sobreviver sem o bem. No meu ponto de vista, acabam por ser um complemento, complementam-se, não é? Como tudo na vida, tu não consegues reconhecer uma mentira se tu não sabes o que é mentira. Tu só consegues reconhecer que uma pessoa te está a mentir, porquê? Porque tu conheces a mentira, ou seja, o lado mau, não é? E o lado bom é que tu estás a reconhecer. Exato. Ou seja, para mim não há o lado bom, não há o lado mau, há simplesmente um complemento. Complemento são lados que se complementam. E vocês, terapeutas espirituais, conseguem distinguir isso? Ou seja, vocês trabalham só com a vertente do bem, por exemplo? E haverá, se calhar, quem trabalha com a vertente do mal também? Sim. Sim, 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 sim. E hoje em dia é o que há mais, e de certeza tens redes sociais, tens um bocadinho de noção disso e muita gente do, ai, amarração para isto, ai, desamarração para aquilo, ai, traga o amor da sua vida em dois minutos. É possível, claro que sim que é possível, mas não é a minha pretente de trabalho. Respeito, atenção, claro que sim, mas não me identifico com esse tipo de trabalho. É aquilo que vulgarmente, e se calhar é erradamente, eu não sei, se chama de bruxedo? É bruxaria. O que eu faço é, podes incluir na bruxaria, não é? Eu fazer um simples ritual, uma abertura de trabalho, é uma bruxaria, claro que sim. Não estou, apesar de, e quebrando aqui o paradigma, não estou a fazer mal a ninguém, não é? Eu respeito o livre-arbítrio das pessoas. No caso, por exemplo, do trabalho de abertura de caminhos, uma pessoa que parece que a vida não anda para a frente e que já sabe especificamente aquilo que quer fazer, eu simplesmente estou a remover, não é, do espaço energético daquela pessoa, pessoas, situações, os problemas que estão a bloquear aquela pessoa e que não consegue andar com a vida para a frente. Eu estou simplesmente a desbloquear a própria pessoa, não estou a fazer mal a ninguém. É bruxaria, é. O trabalho energético é o que quiseres chamar. É uma bruxaria, claro que sim, mas não estou a fazer mal a ninguém, não tens que propriamente estar a fazer mal às pessoas para seres bruxo ou fazeres bruxaria. Às vezes a conotação que se dá à palavra bruxaria é que pode estar errada, não é? Exatamente. As pessoas associam-se sempre a algo mau ou que envolve, pelo menos, coisas não propriamente do bem, mas está errado, não é? Não devemos ver as coisas assim. Por exemplo, se eu fizer assim a seguinte pergunta, para ti uma amarração é magia negra ou magia branca? Pelo teor da palavra, eu associo a algo negro. Estou certa ou não? Depende-se de como tu pratiques, porque lá está. É esta coisa da magia negra ou de magia branca. É tudo magia, magia é magia, um ritual é um ritual, depende da maneira como tu lhe pegas e para o que é que lhe queres trabalhar. Se tu chegares e te pedires, ah, eu quero uma amarração, lá está para trazer, fulano tal, que fique comigo para sempre. Aí sim, já estás a conseguir, já é, porque estás a ir para o lado do mal, já estás a ir para o lado mais sombrio. Estás a manipular, exatamente, estás a manipular outra pessoa contra a própria vontade, certo? Agora se tu vens e tu me dizes assim, olha, podes-me fazer uma amarração com o meu caminho de vida, para que eu realmente sirva, faça a minha missão de vida, aí é diferente. Tu já estás a pedir para ti, estás a amarrar a ti próprio, estás a amarrar-te ao que é o teu caminho de vida, aquilo para o que é que tu nasceste. Aí já não é, para a meu ver, já não é magia negra. Ou seja, estás a influenciar-te só a ti e não aos outros. Exatamente, ou seja, magia negra e magia branca acaba por não existir. Magia é magia, depois é consoante a tua ética e consoante o trabalho que tu faças e como tu o queres trabalhar, como tu o queres fazer. Oh Paulo, e por que estamos a falar disso? Dessas, pronto, amarrações, por exemplo, em que as pessoas fazem alguma coisa para atingir outras ou para ter... Eu tenho um fim de conseguir alguma coisa que envolve outras pessoas. Pode ser a amarração, pode ser, por exemplo, o lançamento de um mau olhado ou algo do género. Mas isso também só atinge a outra pessoa se ela estiver receptiva a isso. Sim, claro que sim. Nós tivermos um bocadinho a nossa porta aberta, não é? A mais frágeis, por exemplo, a mais frágeis emocionalmente, energeticamente, é uma porta aberta para ser facilitado o trabalho que foi feito do outro lado. Nós se acreditarmos realmente, ah, tudo me acontece mal, é a força do pensamento. O pensamento, por muito que as pessoas pensem que não tem um poder enorme o simplesmente pensarmos numa coisa... É o poder da atração. Exatamente, é a lei da atração. Nós atraímos aquilo em que nós vibramos. Nós se vivermos, ou estivermos a vibrar numa energia de pessimismo, de negativismo, de traição, de... Tu só vais atrair pessoas e situações à tua vida que vibram exatamente a mesma energia, que te vão atrair, por exemplo, não é? Porque é porque tu estás a vibrar nessa energia, tu atrais aquilo. É como se fosse mesmo um ímã. Daí a sermos positivos, ser sempre importante isso, não é? Sim, sim, é bastante importante. Não é só tudo luz e amor, claro que não. Mas sim, o sermos positivos, o pensarmos positivo, o eu consigo substituir um... Ai, eu não sei por um vou tentar, ou eu não consigo por um vou tentar também. É que é uma substituição, a maneira como nós falamos, ou a maneira como nós até usamos o não no nosso dia-a-dia, por exemplo. O símbolo de substituir o não por uma palavra que seja ali mais neutra, percebes? Já muda ali a energia do teu pensamento, da tua ação, do teu dia, da tua vibração. Oh Paula, voltamos agora outra vez ao teu percurso de vida. Agora, depois de fazeres a tua formação e desde que a fizeste, até chegares aqui a Macedo Cavaleiros e abrires o teu espaço, qual é que tem sido o teu percurso? Onde é que tu tens trabalhado? O que é que tens feito? Eu tive 10 anos forte, tive 10 anos nos transgibidos, tive na Suíça, a trabalhar como toda a gente trabalha, tinha o meu trabalho normal. E depois, no meu tempo de livre, que acabava por não ser muito, porque é um trabalho para mim, eu faço isto com gosto, mas acaba por ser um trabalho, é um trabalho. E fazia também, e claro, mantive sempre a minha formação, porque nisto é uma coisa que eu estou sempre a estudar, estou sempre a ler, estamos sempre a aprender, é uma coisa que estás sempre a aprender, sempre a aprender, sempre a aprender, e foi na Suíça que realmente percebi este lado, este meu caminho e onde eu comecei com este trabalho. E fazia-te falta, tu tinhas a tua vida, o teu cotidiano normal, o teu trabalho, mas sentias essa necessidade de complementar o teu dia com... Fazia. Mesmo que não fosse a dar consultas, ou simplesmente me sentar, por exemplo, com o meu namorado e estarmos ali a conversar sobre o que é espiritualidade, ou situações que nos acontecem no dia a dia, que o nosso ver está muito ligado, o meu ver está muito ligado com isso, já estás, já, já, é a minha zona de conforto, lá está. Por isso é que eu digo, às vezes nem é a marcação de uma consulta, ou simplesmente ir a aparecerem na loja para estarem ali 5, 10, 15 minutinhos a conversar, já... Porque enquanto estás a conversar, estás a trocar ideias, estás a tentar orientar, mesmo porque a pessoa não se apercebe diretamente, estás a tentar orientar indiretamente. E a minha... Que é o que eu me sinto bem, o que eu me sinto confortável é mesmo assim, nem que seja 5 minutos para conversar, alguma coisa que não esteja tão bem. O passar a palavra, o passar o ensinamento que eu requeri ao longo destes anos e continuo a adquirir. Paula, agora só aqui um à partezinho. Estavas a falar de conversar com as pessoas, às vezes isso também faz falta às próprias pessoas e muda completamente o rumo do dia delas, que até pode estar a ser mal e passa a ser visto pelo menos de outra forma, com outra leveza. Tu nessas conversas, tu consegues perceber, tens a sensibilidade de perceber muitas vezes qual é o problema da pessoa, por mais que ela não te esteja a contar tudo, por exemplo. Sim, sim. São coisas que tu só, a posição, a maneira de corpo, como a pessoa se põe, como está a conversar contigo. As palavras que usa, sabe? Ou até mesmo, lá está, na loja, como eu tenho lá, tenho os meus cristais e tenho aqueles produtos todos, pulseiras e assim. Só que às vezes as pessoas estão ali, só vão mesmo para mim, ah, esta pedra e tal, ah, essa pedra atraiu. Ah, sim, sim, é muito bonito. E eu não, é porque você realmente, se calhar, já pensou que precisa de curar isto, ou curar aquilo, ou trabalhar isto, ou trabalhar aquilo. Porque cada pedra também tem o seu significado, não é? Sim, tem o seu lado energético e é o que eu digo, não somos nós que escolhemos as pedras, elas é que nos colhem a nós. Ou seja, nós somos atraídas por aquilo que nós precisamos curar na nossa vida, da nossa vida ou em nós mesmo. E às vezes em simples conversas, tu percebes, tu percebes muito pela postura, cada pessoa, as respostas que te dá, consegues perceber. É a mesma coisa da mentira, tu percebes, a meu ver, que uma pessoa te está a mentir quando, mesmo sem tudo perguntar, começa ali com muitas explicações, sabes? Ali muito alto. É a respiração muitas vezes também, não é? Sim, lá está, a parte física, sim. Mas isso é algo que nasceu contigo, essa perceção, ou é algo que se aprende? É algo que nasceu comigo e que todos os dias vou trabalhando, vou desenvolvendo com meditação, com reiki, com diversas maneiras de fazer, lá está a minha conexão com os meus guias, com aquilo que eu acredito. E com trabalho, o is fazendo todos os dias, o meditares nem que seja cinco minutos por dia, tu não dás conta logo na hora, mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, tu vais realmente percebendo e aflorando o teu seio de sentido, não é? A atuição, eu, quando andava na escola, lembro-me muito, por exemplo, eu ouvia certas pessoas, quando eu estava à beira, eu sentia douros de cabeças horríveis. Na altura, para mim, não fazia sentido. E depois, quando saía ao pé dessas pessoas, realmente as douros de cabeça passavam, na altura eu não associava a nada e agora sim, começa a perceber alto a energia daquela pessoa, é quando tu sentes, quando eu sinto que a energia daquela pessoa está mais densa, ou aquele eu sempre tive o primeiro olhar, sabes? É o que eu digo, os olhos são o nosso reflexo da nossa alma. E nisso eu sempre fui muito, eu se não for à primeira vez, aquele primeiro contacto com a pessoa, normalmente até dou uma segunda oportunidade, mas quando não vai à terceira já, é mesmo uma pessoa que não vai fazer, já mais fará parte da minha vida, porquê? Porque é mesmo ali a minha intuição a falar, são os meus guias a mostrarem-me o que é bom, que aquela pessoa se calhar não é assim tão favorável ou energeticamente tão compatível com nós, ou é um bocadinho mais falso, um bocadinho mais inveja, ou são coisas que tu consegues sentir a inveja. Sim. E essas vibrações que tu sentes das outras pessoas, por norma, são sentimentos em relação à tua pessoa, não é? Sim. Ou é o problema que, por exemplo, a pessoa está a passar por uma bocado, mas não tem qualquer tipo de pensamento negativo em relação a ti, é o sentimento negativo, mas tu também consegues sentir isso? Sim, acaba quando são energias mais densas, sim, acaba por mexer bastante e há certas consultas que eu dou e para já, e é o primeiro ponto aqui em Macedo Cabaleiros, estamos com uma carga energética horrível. É uma energia mesmo muito densa, é uma energia mesmo muito... Eu sinto a necessidade de ter que sair daqui para fora de vez em quando, só mesmo para me limpar, para me libertar um bocadinho, porque estamos a passar por uma situação complicada, mas Macedo em si também não está a passar por um bom momento e as pessoas, e isto tudo é energia e estamos a viver mesmo numa energia muito densa. E sentes e apanhas, e eu acerto as consultas que eu no dia a seguir, se for preciso não posso trabalhar à parte da manhã, porque estou mesmo muito cansada, debilitada energeticamente, mas também porquê? Isto depois também já tem a ver com outros ses, com outros senões, com outros pontos, que é muito com a nossa alma, o tipo de alma que nós temos, a nossa numerologia, porque a nossa alma está sempre em evolução, como nós estamos em evolução, nós todos os dias aprendemos, todos os dias evoluímos, a nossa alma evolui também, e de vida para vida, de geração para geração, de todas as nossas vidas passadas que nós vivemos, então tu chegas ali, a tua alma vai se desenvolvendo, e consoante o teu tipo de alma, também mexe um bocadinho com isso, no meu caso já sou um bocadinho mais esponjinha, só que ela apanho mesmo tudo, eu tenho mesmo que ter muito cuidado, se não me proteger, se não me limpar energeticamente, se não tiver os cuidados que eu tenho que ter, acabo por apanhar com estas cargas energéticas de um cliente mesmo, inconscientemente, da própria pessoa, não é? Mas se isso já é o meu lado, eu já sou eu que tenho que resolver. Paula, e as formas que tu tens de aconselhar, tratar até, acho que podemos usar o termo as pessoas, são várias, tu tens várias terapias à disposição. Sim. Primeiramente, eu faço e aconselho sempre, tem aquelas pessoas que chegam, já sabem aquilo que querem, já conhecem as terapias, eu quero isto, quero aquilo, pronto. Mas mesmo assim, eu faço sempre uma pré-análise, porque às vezes o problema que a pessoa pensa que tem, não é bem aquele problema. Mas eu normalmente gosto e aconselho sempre muito a fazerem uma primeira consulta de análise, de perceber realmente em que ponto a pessoa está energeticamente, fisicamente, emocionalmente. Todas as áreas da vida, normalmente uso sempre uma primeiramente, o tarot, que é para perceber também ali todas as áreas da vida da pessoa ao nível de finanças, saúde, espiritual, na parte amorosa, na parte dos filhos, a relação familiar, como foi o crescimento com os pais, porque é muito importante também. E o tarot diz-te isso tudo. E o tarot diz-me isso tudo. Os padrões que há ali, porque há certas situações, às vezes, vícios, ou problemas de saúde, ou mesmo situações que acontecem na vida amorosa de uma pessoa, que até acontece bastante ultimamente, que têm muitas vezes a ver com padrões. São situações que nós já passamos, ou os nossos pais já passaram, mas como não foram resolvidas, vão passar para nós. E se nós não resolvermos nesta vida, na atualidade, acaba por inconscientemente poder passar para os nossos filhos também, para os nossos netos. Lá está, são padrões familiares repetitivos. Padrões repetitivos, ou nós que estamos sempre, por exemplo, numa relação amorosa, nós estamos a agir sempre da mesma maneira. Então, sempre agir da mesma maneira, acaba por te dar resultados que são sempre da mesma maneira. E às vezes basta mudar ali só a maneira de pensar, que já estás a mudar esse padrão, ou a maneira de agir, que já estás a mudar, ou a quebrar ali padrões. E depois, lá está, nessa consulta de análise, acabas por ver um bocadinho realmente de tudo e de perceber, e poderes orientar a pessoa da melhor maneira, ou se é melhor fazer algum tipo de trabalho energético, ou alguma mesa. Ou seja, todas as terapias que eu faço acabam por vir consequentes de uma primeira terapia, que é a consulta de aconselhamento, em que eu utilizo basicamente, e primeiramente, o tarot. Portanto, depois é que escolhes em função daquilo que o tarot te diz e a tua análise? O taroterapeuta, sim. Te diz. E depois pode ser, por exemplo, o reiki, mais aconselhado à pessoa, não é? Pode ser outra. Quais são as opções que, pelo menos aquelas que mais tens aplicado? Mais enquadradas, sim, desde a hipnose. Perdão. Desde a parte da hipnose, à parte do reiki e da cristaloterapia, que acaba por ser muito semelhante com o reiki. Há certas situações que acabo até por usar as duas terapias numa só consulta, não sendo maior o valor. Lá está a minha ética, trabalho acaba às vezes por juntar três, quatro, cinco terapias todas numa. Mas sim, eu acho que é muito importante, primeiramente, realmente perceber qual, em que ponto a pessoa está, qual é a situação que a pessoa está a passar, quais são as causas da pessoa estar a passar essa situação e quais os melhores caminhos e as melhores maneiras de resolver. Daí ser tão vaga, apesar de eu me identificar, claro que sim, mais com umas terapias do que outras, mas acabam por se complementar todas a elas umas às outras. E uma primeira análise é sempre mais favorável. Mas ainda há pouco me dizias que há questões, por exemplo, de saúde, que tu não abordas. Na saúde física, não. Física, exato. Sim, a saúde física que eu não abordo, porém existem os médicos, não é? E mesmo em consulta, se às vezes, calhar, ver ali alguma situação que até remete de... Eu digo sempre à pessoa, olha, que se calhar é melhor ter um bocadinho mais atenção a isto ou aquilo, ou ir ao médico e fazer se calhar exquisarmos eu aqueles, mas acaba por ser um extra. Agora, saúde física, não, eu não leio, isso acho que é melhor o ver, compete aos médicos. Porque lá está a nossa saúde física, só fica debilitada quando a nossa saúde espiritual está debilitada também. Estão ligadas. E está tudo ligado, exatamente. E reflete-se primeiro a nível, e reflete-se muito a nível físico quando não estamos alinhados a cor do, por exemplo, uma simples dor de estômago. Às vezes não é uma simples dor de estômago mal de saúde física. Está-se... sim, a demonstrar no teu corpo físico como uma dor de estômago, mas muitas vezes é o stress acumulado. Ou coisas que tu não dizes, coisas que ficaram por dizer, acumulam-se no estômago, no nosso chakra do estômago. E depois, isso muitas vezes não é sequer reconhecido, reconhecido à origem do problema. Exatamente. E as pessoas pensam, ah, já estou com uma gastrite, estou com sei lá o quê, por doenças que existem. Não é muito o meu lado, não é? E simplesmente é uma palavra que não foi dita, um pensamento que está sempre ali a remoer. Às vezes, muitas vezes, as nossas dores físicas, daí o reiki que eu aconselhar, e é uma terapia que já é muito conhecida e reconhecida pela Direção Nacional de Saúde também, que a pessoa realmente já chega ali e já te diz, olha, quero fazer o reiki para tratar um vício ou para tirar o meu stress, para aliviar o meu stress, e tu ali já estás, já é mais direto e focado naquela terapia e fazeres ali realmente um alinhamento de, acaba por ser igual como todas as terapias, o teu alinhamento emocional com o teu alinhamento físico e espiritual e psicológico também. Ah, Paula, as pessoas que normalmente recorrem à espiritualidade, por norma, qual é o principal, entre aspas, problema que as leva a fazê-las? Neste momento, ultimamente, é muito a nível emocional e psicológico, e tenho o caso de vários clientes que eu dou sempre aquele aconselhamento de tampão, se não tomar atenção pode levar, porque isto são problemas a nível emocional e psicológico, podem levar a depressões depois, e uma pessoa não percebe porquê, acaba por daí eu dizer que é uma área, a meu ver, que está muito ligada com a psicologia, o realmente, ou é, o entender a causa do problema, encontrar aquela solução e aconselhar qual é o melhor caminho. Diceste que era o emocional neste momento, será que está muito ligada também com tudo aquilo que o mundo está a atravessar, a pandemia? A pandemia, sim. A meu ver, e é naquilo que eu acredito, atenção, isto da pandemia veio, e eu nem sei se tu te recordas, isto comecei em 2020, se a minha memória não me falha, em Portugal e no mundo, 2020, porque vinha, foi muito falado em 2018, 2019, que 2020 ia ser o fim do mundo. E muita gente diz, ah, que fim do mundo, não houve fim do mundo nenhum, houve o fim do mundo, houve o fim do mundo, houve o início de um novo mundo. E o Covid veio trazer mesmo isso, veio mostrar a verdadeira faceta, o verdadeiro lado das pessoas, e mexe com o nível emocional, claro que mexe com o nível emocional, porque se tu não estás a viver com outro, na tua verdade, vai mexer com o teu campo emocional. Não é por nada que desde que veio a pandemia, houve inúmeros divórcios, por exemplo. Porquê? Porque tu, com esta pandemia, tu estás a conhecer a ti próprio, estás a ter a oportunidade de te conheceres a ti próprio, e de demonstrares ao outro quem tu és verdadeiramente. Ou seja, se tu já és uma pessoa egoísta, tu vais continuar egoísta, ou muito pior que isso. No meu ponto de vista, isto veio para as pessoas se tornarem mais humanas, mais sensíveis, mais verdadeiras, mais honestas. Sim, há esse lado, claro que sim. Mas depois tens o outro lado. E há muitas pessoas que se tornaram muito mais egoístas, mas não foi pela pandemia, foi porque eram pessoas egoístas antes. Só que agora estão-se a mostrar, estão-se a revelar ao mundo, e não só para elas, e não só entre quatro paredes. Mas, do ponto de vista da espiritualidade, esse autoconhecimento das pessoas, é importante, faz falta? Faz. Há muitas pessoas que não se conhecem elas próprias. Há muitas pessoas que, por exemplo, um simples mapa numerológico, eu faço na minha loja, tinha lá essa terapia. Para mim é uma terapia, não é? É basicamente um texto que eu faço, que tu depois lês, que fala da tua personalidade, em vários parámetros. E tu ali é quando tu percebes, quando tu te começas realmente, que tu percebes que... Ah, afinal, isto faz sentido, eu sou assim por causa disto, daquilo, daquilo outro. E orienta-te ali um bocadinho também no teu... no que é o teu caminho de vida. Porquê? Porque depois vai-te mostrar que tu às vezes estás num casamento que não... Não há amor, não te sentes feliz, estás num casamento. O quê? Por estar. Porquê? Porque tu traz estabilidade financeira, traz estabilidade aos teus filhos, traz-te aquela estabilidade que tu sempre procuraste. Mas emocionalmente, tu não te sentes bem, não te sentes realizada, não te sentes feliz, não te sentes ao amor. E isso falta a muitas pessoas, e é o não te conheceres a ti própria, o viveres muito de aparências, porque é a realidade. E hoje em dia as pessoas vivem muito de aparências. Ah, eu vou manter o meu casamento porque... O que é que os meus filhos vão pensar? O que é que as outras pessoas vão pensar? Ah, eu vou manter o meu casamento porque é mais confortável os meus filhos crescerem com os pais juntos. É mais confortável os teus filhos. Agora vou-te fazer esta pergunta... Eu não tenho filhos, mas... O que tu pensas, aquilo que tu achas para ti, o que é que é mais confortável para ti? E tu teres o teu casamento e os teus filhos viverem com os dois pais juntos na mesma casa e assistirem, se calhar, a discussões, a viverem, a aprenderem o que é ser... Viver de fachada, de impressões, o que os outros vão dizer. Ou preferes ter os teus filhos a viverem com pais separados, mas a viverem em verdade? A terem amor de um lado, a sentirem amor do outro? A serem livres, a saberem que eles vão crescer nessa liberdade de poderem tomar as próprias decisões? O que é que é mais favorável para ti? Claro que é isso. Logo que eles sejam bem, não é? Exatamente. Só que nós vivemos nessa sociedade do apontar o devo e das aparências. E aí são pessoas que não se conhecem. Não se conhecem verdadeiras. Não se conhecem a elas. Isso é muito também de questões culturais, eu acho. Sim. Coisas que se incutem. Sim. Sim. É a mesma coisa do racismo. Também é bastante e faz-se sentir. E há uma coisa que eu senti muito na pele desde que vim para Portugal, há dois meses em Portugal, e sinto isso diariamente. Porque o racismo não é só a cor, não é? É o julgar, então, se andas de cabelo rapado, ou porque abriste uma loja, porque és uma bruxa, ou já chegaram a perguntar, mas olha, para um primo meu, olha, mas a tua prima é meia-bruxa ou é bruxa por completo? Não, é meia-bruxa. A tua prima é meia-bruxa. Foi assim. Sabes qual foi a resposta que essa pessoa levou? Não, a minha bruxa é a minha primeira bruxa mesmo por completo. Porque são as respostas que tu tens que dar a essas pessoas. E isso é racismo também. E sofro muito disso. E isso vai de encontrar o que eu te queria perguntar. Acho que ainda há, se calhar, algum preconceito para com estas terapias não convencionais. E é falta de informação. Porque não custa nada. Minhas pessoas não precisam dar a cara, podem pegar no telefone e dizer, olha, minha senhora, olha, eu vi esta terapia, assim, será que me podia explicar um bocadinho melhor? É mesmo isso. É falta de informação. E hoje em dia temos a informação toda à nossa mão. Basta pegar-se num computador e ir à internet e pesquisar-se, pôs aquilo que tu queres pesquisar e pesquisas para saberes que realmente... E é as pessoas, aquilo que nós crescemos. É mesmo os ensinamentos que nos foram dados e nos foram passados. E estarmos sempre ali a viver naquilo que me disseram, o que me foi incutido. E o não nos permitirmos abrir um bocadinho a nossa mente e o ir atrás, o procurar realmente as respostas e o que é isto, o que é aquilo. E na Suíça sentias que era diferente a mentalidade das pessoas? Sim, na Suíça é completamente diferente a mentalidade das pessoas. As pessoas lá aderem mais ao espiritualismo, à espiritualidade? São pessoas que estão mais ligadas, sim, por exemplo, na cristaloterapia. Tu lá vês inúmeras lojas que vendem cristais, pedras preciosas, cristais, o que quiser chamar. São muito ligadas energeticamente. Tu vais a um consultório médico ou uma psicóloga, por exemplo, e tu vês em cima da secretária certos cristais que são usados a nível espiritual. É outro mundo. São muito mais ligados à yoga. A yoga é uma terapia também não convencional espiritual, que há 50 anos atrás também era tabu. Mas hoje em dia a yoga é considerada um desporto, digamos assim, normal, não é? Mas não, também está ligado. Lá está. É a ignorância das pessoas. E na Suíça não. Há muita mais abertura, há muito mais respeito. Porque às vezes não é o não saber. É simplesmente o respeitar. Podes não saber, mas o não criticares tu já estás a respeitar. E nós vivemos aqui em Portugal, nós vivemos muito nessa sociedade autocrítica e crítica com o próximo. É o problema. Não sei se deves ter, se calhar, conhecimento disso. Na Suíça, sabes-se a medicina dita convencional anda, de certa forma, mal dadas com... Mãos dadas, anda. Sim. Anda. E eu fui, por acaso, a uma consulta lá. Todos nós precisamos. Foi quando eu tedei essa minha queda que a vida me tirou do tapete. Que eu optei também por ir a uma... Fui a um consultório, um consultório normal. Primeiro eu até pensei que era uma psicóloga. Quando eu fui lá. E não são... Ela trabalha muito com terapias alternativas, não convencionais, japonesas, por exemplo. E a utilização do pêndulo. E estão consideradas. E ao fim do mês, quando saís de ontem a fatura, tu podes meter para as tuas despesas. E está ali tudo muito de mão dada, assim, umas com as outras. Em Portugal isso não acontece? Não. Não tanto como eu gostava, pessoalmente, que fosse. Ó Paulo, e aqui em Macedo? Eu sei que o teu espaço abriu há pouco tempo, não é? Também, se calhar, ainda não tiveste tempo para fazer uma análise mais aprofundada daquilo que vai ser depois também a tendência das pessoas. Mas daquilo que pudeste já observar desde o tempo, desde o dia em que abriste até hoje, o que é que te parece? As pessoas aderem? Ainda há também aquele receio? Aderem, mas com muito preconceito. Ainda há muito preconceito. Ainda há muito olharem de lado. Ainda há... Porque lá está. É a falta de conhecimento. E depois é aquela coisa do... Até passam à porta, mas preferem continuar a viver naquele preconceito e naquelas ideias que lhe foram autoimpostas ou impostas por outros, em vez de bater na porta e, olha, posso fazer uma pergunta? Pode-me explicar esta terapia? E esta e esta. Até porque tu estás aberta a isso. Quem quiser saber, não é? Exatamente. Tanto que eu, primeiramente, quando decidi vir para Macedo abrir a minha loja... Primeiro, eu não queria vir para Macedo. O vir para Macedo foi mesmo para quebrar mais uma vez aqui e ver se conseguia quebrar aqui um bocadinho disto. E a ideia e a mente das pessoas, abrir um bocadinho mais a mente das pessoas. É a minha terra, porque não, não é? E sendo ela a minha terra. E eu era para abrir a loja, mas a trabalhar só à porta fechada. Só com marcações? Ter sempre a porta fechada. Só com marcações. Aliás, eu trabalho com marcações, mas trabalhar mesmo à porta fechada, não haver essa possibilidade da pessoa vir perguntar e ver o espaço e conhecer. E lá está. E já foi uma coisa que eu resolvi, à última da hora, mudar um bocadinho e ter a minha porta sempre aberta, mesmo por causa disso, das pessoas terem o poderem ir, o poderem ver, o poderem perguntar, nem que seja só o dois minutos de fumar um cigarro à porta e perguntar, esclarecer dúvidas, o conversar, o que é para tentar realmente quebrar aqui um bocadinho a mente das pessoas. E notas que há quem faça isso, quem passe, pergunte, tenha curiosidade? Sim, há pessoas que ligam, ou que vão mesmo lá e perguntam e querem saber a terapia à terapia, um pequeno esclarecimento de terapia à terapia. No final, acabam sempre, lá está, por ir primeiramente pela consulta de aconselhamento ou diretamente uma consulta de tarot, porque acaba por ser um bocadinho diferente, ir diretamente a uma consulta de tarot ou ir a uma consulta de aconselhamento. Acabam por optar sempre, porque lá está, acabam por chegar a coisa à conclusão do que realmente não sabem muito bem o quê e porquê. Então, acabam por optar, mas também ainda tenho pessoas que fazem do jantar, porque, olha, vai lá a casa, a senhora vai lá a casa também. Sim, eu também vou à casa das pessoas, tenho essa facilidade de me deslocar e há certas situações, ou mais a nível de trabalhos energéticos, como a limpeza de uma casa, quando há certas limpezas que requerem mesmo a minha deslocação lá. Mas, quando me fizeram inicialmente essas perguntas, eu senti logo o que é o medo, o preconceito, a vergonha. Nem é o medo, é a vergonha. A vergonha do que as pessoas vão dizer. O que é que fulano vai dizer porque me viu entrar nesta loja? Por isso é que te pedem para ir a casa muitas vezes. E eu tenho facilidade de dar, e dou muitas consultas, há muitas consultas que dá para dar por videochamada, por exemplo, ou por chamada, ou só fazer o envio de áudio. Ou seja, as pessoas só não recorrem se não querem. Tenho inúmeras maneiras de recorrer a estas terapias, a uma consulta comigo sem ter que ir diretamente à minha loja. Só por, perdão, por o telefone já o podem fazer, não precisam de sair de casa. Ou seja, já não precisam de estar preocupadas com o que a pessoa do lado vai dizer ou comentar porque deveriam entrar numa loja de... e cada vez há mais. E há muitas pessoas que se dão ao trabalho de se deslocar daqui, estamos aqui a falar da nossa zona de Macedo, para ir a Bragança, para ir a Mirandela, para ir ao Porto. Só para não serem vistas, não é? Exatamente, só para não serem vistas. Porque, bom, bom. Ó Paula, e falaste agora nas redes sociais, nessa facilidade que tu tens. E eu também já vi que na tua página que também fazes diretos, e nesses diretos fazes o tarô, fazes o jogo do tarô, não é? Eu passo a tirar, sim, o tarô trabalho só, são diretos do tarô, que a pessoa tem oportunidade ou a possibilidade da pessoa fazer uma pergunta e eu orientar. Claro que não vou responder a todo tipo de perguntas, não é? Porque há certas coisas que só em consulta privada e há coisas que, situações que não se podem estar a expor ali, a meu ver, não se devem ser expostas publicamente. Também trabalho muito com... Eu só não preciso que me ponham a data de nascimento, por exemplo, a meu ver, eu não preciso nada, porque eu leio energias, eu não leio as datas de nascimento, eu não preciso de andar... Numa consulta é normal eu perguntar, não é? Porque para ver se também eu numa numerologia, numa consulta de numerologia, eu preciso do nome e da data de nascimento da pessoa, porque eu tenho que trabalhar com números, eu trabalho com números, não trabalho com... É a energia dos números, é um bocadinho diferente. Mas, a meu ver, estar a expor uma data de nascimento numa rede nacional, numa rede pública, é estarmos a partilhar da nossa intimidade, da nossa privacidade e uma data de nascimento faz-se muita coisa com ela. E a energia que tu consegues sentir das pessoas virtualmente é igual ao fazer presencialmente? Sim, a energia está lá, é aquilo que tu vibras, é aquilo que tu acreditas, é aquilo que tu estás a pensar, é naquilo que tu estás a vibrar. E as cartas só vão de encontrar a tua energia, daquilo que... Paula, nós neste momento também estamos em direto para o Facebook. E por isso eu pedi à Paula que trouxesse essas cartas do Tarot, também para falarmos um bocadinho sobre elas, pode ser, Paula? Pode ser, senhora. Porque eu tenho curiosidade, cada carta é diferente uma da outra e às vezes algumas têm símbolos que nos parecem negativos e até nem são. Exatamente, que é o caso da morte, por exemplo. Por exemplo, o de pendurado, esse é mau, não é mau o de pendurado? Depende da situação em si, mas não, a meu ver, o de pendurado acaba por ser aquela alerta, pois eu se calhar trouxe o meu baralho privado, o meu baralho privado está ligado ao xamanismo, é um baralho xamânico, não tem aquelas imagens tradicionais. Explica-nos um bocadinho o que é isso. Mas o de pendurado, por exemplo. Do baralho xamânico? Do baralho xamânico. O simples facto de te abraçares a uma árvore, tu já estás ali numa troca de energia, já estás a libertar ali energias mais densas, e estás a dar à mãe natureza que é para tratar, para cuidar e te energizar e te trazer energia positiva, energia favorável ao teu bem-estar. E é por isso que tu optas por esse baralho, que é mais à base desses símbolos? Sim, este é meu, é privado, anda sempre comigo na carteira, porque lá estás em pequenas situações, às vezes assim, ou em brincadeira, mas depois tenho diversos. Eu trabalho numa consulta de tarot, por exemplo, eu trabalho no mínimo com três baralhos diferentes. Paula, falávamos do pendurado, que é uma das figuras mais conhecidas, se calhar. Claro, explica-nos lá esta carta que simbologia, claro que tudo tem a ver com o contexto em que aparece, não é? Sim, mas a carta em si, e eu não faço o tarot tradicional, logo os conceitos acabam por ser, em algumas cartas, um bocadinho diferente do tarot tradicional. O de pendurado, no meu ponto de vista, e a nível do tarot quântico-terapêutico, é muito nós mudarmos de perspectiva, estamos ali a precisar de mudar ou a maneira como pensamos, ou a maneira como agimos, ou a mudar uma situação. realmente acaba por nos dar ali o alerta do, ou estamos a mudar demais ou estamos a mudar de menos, ou é, precisamos mesmo realmente de mudar a perspectiva em relação a alguma coisa. E quais são, na tua opinião e no teu conhecimento, se calhar as cartas com mais energia? Se isso existe ou se tem... Os arcanos maiores. Os arcanos maiores dão-nos ali realmente a energia principal, a meu ver, a energia principal, e depois complementas com os arcanos menores, que são as restantes cartas do baralho, que é do 1 ao 10, o cavaleiro, o rei, a rainha, pronto, essas cartas assim, que vem completar, bem, explicificar melhor o porquê daquela energia, daquele arcano, a situação, acabam por te dar uma resposta, desenvolver a resposta daquilo que tu estás ali, daquela energia, daquela... Fiz-me entender. Sim, sim, sim. Exato, umas complementam-se às outras, não é? Exatamente, acabam por se complementar. Paula, nesse teu baralho xamânico, certo? Os arcanos também são mais ou menos iguais, apesar da simbologia, dos símbolos sendo diferentes? Sim, é só as imagens que são diferentes. Porque a da energia é exatamente a mesma, elas dizem exatamente o mesmo que se tivesse aqui um baralho que tivesse, sei lá, ouros e... como as cartas espanholas, por exemplo. Sim. Há baralhos até de tarô bastante semelhantes às cartas espanholas. Isso a imagem é... traz-nos, acaba por nos trazer, claro que sim, porque se for uma carta que tenha assim... as imagens falam muito naquela carta, em que tu olhas e a imagem está-te mesmo ali já a dar a resposta, só ou simplesmente olhas para aquela figura, para aquela imagem, o que aquela imagem te está a dizer. Mas eu guio-me mais por a simbologia e o que recebo no momento. E qualquer baralho pode servir para isso, para fazer uma tiragem? Até mesmo um baralho de cartas normal? Cartas, sim. É? Mas tem que ter alguma conexão com a pessoa que eu vou fazer? Sim, tem que estar limpo energeticamente, não é? Por isso, se serem privados e mais ninguém mexer nas minhas cartas, só eu. Eu nem deixo o cliente. Há pessoas que tu vais a fazer certas consultas e dizem, está a parte com a mão esquerda, eu não deixo ninguém mexer no meu baralho. Porque eu já estou a ler, já está, estou a receber a energia da pessoa, mas a meu ver é a minha ferramenta de trabalho. Não tem por que estar a ser manipulada pela energia dos outros. Mas atenção, é o meu ponto de vista, é a minha maneira de trabalhar, é a minha maneira de ver as coisas. Portanto, esse passo de partir o baralho, não é? Com a mão esquerda, não é necessário para ter-se a energia da pessoa que se vai sujeitar à leitura? Não. Por acaso eu pensei que realmente fosse necessário esse toque nas cartas? Não. Até hoje nunca trabalhei dessa maneira e nunca senti mudança nenhuma. Mas lá está, também só posso sentir, se calhar, se o fizer. Mas a meu ver acaba por não acrescentar nem tirar nada. Paula, nós tínhamos combinado, antes deste programa, de fazermos aqui uma exemplificação, sendo eu a cobaia, para as pessoas virem lá em casa um bocadinho de como tu trabalhas. E no caso, a questão seria as tendências para este ano que começou há tão pouco tempo. Sim, aqui a tua energia para este ano. Como é que vai ser aqui o ano de 2022? Descruzo as pernas. Olha, é um ano de quem que estás aqui realmente... Também a seguir a fazer um bocadinho mais uso da tua intuição, do teu sexto sentido. Devia fazer mais uso? Que estás a fazer mais uso do teu sexto sentido. Ou estás com a energia realmente ligada também aqui um bocadinho mais para o lado espiritual, acreditares um bocadinho mais em ti próprio. Acreditares realmente a fazer uso das tuas capacidades e dos teus valores, para ir atrás dos teus objetivos, daquilo que tu queres para ti, que sabes, e que tens consciência plena, que mais ninguém o pode fazer por ti. Estás aqui com a energia bastante favorável para isso. Deves ouvir realmente, é um ano em que estás aqui mais a ouvir a tua sabedoria interna, digamos assim, aquilo. Estás aqui com uma energia espetacular e a capacidade toda para iniciares alguma coisa. Ou é um bom ano, por exemplo, para iniciares projetos. É bastante favorável para tu iniciares projetos. É um ano aqui de renascimento para ti. É um ano aqui de viragem. É um ano em que estás aqui realmente a pôr pontos finais, ou pôr os pontos nos is e os teus nos traços, como eu costumo dizer. É um ano bastante favorável para isso. Para tu fazeres como aqui uma finalização, digamos assim, finalização de situações, pessoas ou whatever, e a das aqui novos inícios. Estás mesmo, é um ano de renascimento para ti, é um ano de viragem, é um ano de viragem. É que nem há site a morte e site o Seixo de Espadas logo por cima. E a morte é muito essa transição, esse renascimento. E assim como o Seixo de Espadas, só vem comprovar mais do mesmo. Não sei se haverá aqui, se calhar, probabilidades de viagens no teu caminho ao longo deste ano. Também me parece que está bem, bastante favorável para isso. Há perspetivas disso acontecer. E pronto, estás num bom caminho, está bastante favorável, digo-te já. E é o teu ano de encontrares mesmo o teu equilíbrio, que é o teu equilíbrio interno, que é o teu equilíbrio físico, que é o teu equilíbrio material. E estás realmente aqui, é um ano de resoluções para ti. Portanto, é um ano de coisas boas, podemos concluir isso. É um ano de coisas boas, sim. Paula, nós não conseguimos já mostrar lá para casa as cartas, que saíram, agora também já as puseste num baralho. Não, mas eu tenho as aqui. Pronto, se puderes mostrar ali para a Câmara, para as pessoas terem aí uma ideia, então, destas cartas. Nestas cartas saiu o tapa-pisa. Logo a seguir sai-te o mago. Lá está, estás a ver, o mago normalmente, num baralho mais tradicional, num baralho mais normal, é mesmo um mago, tens ali o mago, aquele que faz práticas mágicas. Dá-me muito essa imagem a sair. E é esse que te fala da minha intuição? Não, esse é a papisa. A papisa, ok. Que é muito aquela... É que ela tem as trufas todas na manga, que é muito, sabes, sabe muito bem onde pisa, só conta aquilo que sabe, aquilo que deve contar, é muito segura de si mesma, é muito também ligado. E ela e o mago aqui, para mim, andam aqui muito de mãos dadas. São aqui como se fosse o mago, o senhor mágico, não é? O senhor mago, mesmo, como diz o nome, e a papisa, a bruxinha, andam ali muito de mãos dadas. E depois sai-te a morte, que para muitos a morte, podem pensar o pior, ai a morte, ai a morte. Mas não, a morte, também, no meu ponto de vista, e da maneira que eu trabalho com o tarot, é muito o que nos diz que está na altura ou de pôr pontos finais, de nos libertarmos de pessoas e situações na nossa vida que não nos permitem avançar, que de alguma maneira nos estão ali a bloquear energeticamente, como nos fala também de novos inícios, lá está. É renovação, de certa forma, não é? Exatamente. Paula, nestes momentos finais, agradeço o texto já, a consulta, mas nesta nossa reta final do programa, se quiseres aproveitar para deixar os teus contactos, também a morada do teu espaço para quem quiser visitar, horários, marcações, aquilo que quiseres. Eu costumo dizer, eu trabalho 24x7, que é 24 horas, 7 dias por semana. A loja está, chama-se no Inconsciente, fica nos edifícios MR, aqui na rua do Mercado, por cima do Banco Milênio, Monte Pio, ao lado do Barbeiro Paulo. Por uma medida esteticista da Paula. O contacto é o 968-327-764. Podem também, através do Facebook, na minha página, no Inconsciente, ou no Instagram, também tem página no Instagram, também é no Inconsciente. Ou por telefone, eu atendo normalmente 24 horas por dia o telefone, quando não atendo na hora, eu retribuo sempre a chamada. A loja está aberta de segunda a sábado, das nove da manhã às sete da noite, às sete da tarde, às vezes um bocadinho até mais tarde. Lá está, com as consultas, porque a mim, se me pedirem para fazer uma marcação, por exemplo, às nove da noite, eu facilito. Se não puder mesmo, não posso mesmo, mas normalmente eu facilito mesmo, devido também à carga horária das pessoas, não é? Muitas das vezes, à segunda-feira, normalmente tenho a porta fechada, mas eu estou sempre a trabalhar. Convém a pessoa sempre me telefonar e dizer o que está à porta, o que vai passar dali a um bocadinho, que assim, eu sei, mas normalmente estou aberta de segunda-feira a sábado, das nove da manhã às sete da noite, mas disponível 24 horas, por dia sete dias por semana. Muito bem. Ficamos então a conhecer a Paula e também o espaço da Paula, caso queira recorrer a estas terapias não convencionais ao espiritualismo, pode então entrar em contato com a Paula, aqui na cidade de Macedo Cavaleiros, que ela está a cabo para isso. Paula, muito obrigada, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Obrigada por teres aceite. Gostei muito, olha, gostei muito daquilo que me disseste. Acho que foram, são coisas boas e temos que encarar assim. Claro que sim. E é mesmo isso. A mim, e nasci para isso, para ajudar as pessoas, o poder fazer alguma coisa, por pouco que seja, fazer aqui a diferença na vida das pessoas, o mudar, a maneira de pensar, a maneira de agir, o poder facultar às pessoas o que é viver uma vida em equilíbrio, bem-estar e de resoluções em que nos sentimos realmente confortáveis com aquilo que fazemos e a vida que nós vivemos. Ensinar-lhes também outra forma de ver as coisas. As coisas, exatamente. Paula, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. também assim que esteve desse lado. Espero que tenha gostado deste nosso tema de hoje que sei que é muita gente de espetacularidade. A mim, despertávam-me. Também foi esse um dos motivos pelos quais convidei a Paula e certamente que vocês em casa também ficaram esclarecidos sobre muitas destas questões espirituais. Muito obrigada mais uma vez. Voltamos na próxima terça-feira. Boa noite. Conversa aberta. Terças-feiras, das 21h às 22h, aqui na Onda Livre. Tchau.